E aí pessoal, beleza? Tá procurando um carrinho pão, bacana! Você que é Uber, Uber, ó! Goiajão 2012, é não é, Thaís? Sim, completo! Completo, ar, direção, vidro elétrico, pneu no cabelinho, entendeu? 2012, sem entrada, Tiagão? Sem entrada! Sem entrada! Ó, hoje eu vou fazer uma loucura! 960 reais pra você que tá vendo o vídeo aí, sem entrada! A aprovação é assim, ó! Passou de manhã, pega tarde! Parceiro, vamos mostrar por dentro? Thaís, mostra a mercadoria pro pessoal aí, ó! Esse carro aqui é filé, cara! Os carros vão, quatro portas! Você quer trabalhar de Uber? Você quer trabalhar de Uber, rapaz? Isso é mais barato do que você ficar alugando o carro! E outra coisa, o carro é seu! Gente, mostra o somzão aqui, ó! Já vai com o somzinho, cartão de memória, entendeu? Direção hidráulica, ar-condicionado, olha os bancos, cara! Novinho! Thaís, mostra atrás pro pessoal aí! Tem! Ó que mó que nem! Computador! Motor! Computador de bordo! Computador de bordo, rapaz! O carro é perfeito! É filé do boi, rapaz! A gente vai mostrar pra você o porta-mala! 960 reais, o que você compra? Nada! Aqui na Martins, você vai comprar um goiajão praticamente zero quilômetros! Olha o tamanho desse porta-mala aqui, ó! Não tem defeito dela, não é, Thaís? Sim, cabe a mala inteira! Ó, que beleza! Ó aqui, gente! Vem aqui pro Martins Veículos! Vem pra cá! 19-3838-1341! Se precisar do WhatsApp, 19, DDD da região, não é? 9-7-4-16-6-5-0-2! Repita, meu anjo! 9-7-4-16-6-5-0-2! Lembrando que a mercadoria aqui, ó! 960 sem entrada! Bateu, aprovação é na hora! Valeu? Vem que tem, hein?